A gente vai conversar agora com uma psicóloga, a Poliana Landim. Poliana, boa tarde, é um prazer te receber aqui na Central da Esperança. Você bem direta, como que a gente pode trabalhar essa frustração da gente ter marcado alguma coisa, ter esperado, ter organizado e isso não ter acontecido? Como que a gente pode fazer isso? Boa tarde, Luara. Boa tarde, Camila. Boa tarde a todos. Então, a frustração, ela é um convite para o nosso amadurecimento também, né? Claro que não é fácil fazer planos e ter que lidar com o adiamento desses planos por motivos externos, mas nesse momento nós somos convidados a cuidar da nossa saúde para que esse planejamento futuro, para que esse momento de frustração não seja também um motivo de adoecimento para nós, né? Então, para nós lidarmos bem com a frustração, nós precisamos cuidar da nossa saúde emocional. É nesse momento que nós somos convidados mais do que nunca para trabalharmos as nossas emoções, para lidarmos com essa frustração que vem acompanhada de angústia, que vem acompanhada de tristeza, para que a gente possa pensar num futuro que seja um futuro promissor e que aí sim, como bem disseram na reportagem, os nossos sonhos que foram adiados, que eles possam ser concretizados. Poliana, você falou sobre saúde mental e tomar cuidado para que a pessoa não adoeça, né? Quais são as possíveis doenças que as pessoas podem desenvolver devido a uma frustração e não saber lidar com essa situação? Luara, é interessante. Vamos imaginar que as nossas emoções e tudo que nos gera, né? Um comportamento é uma emoção, né? No caso da frustração, que eu disse que gera tristeza, angústia, vamos imaginar que nós temos uma ponta emocional. Todas as vezes que eu começo a pensar nessa situação, que é a da frustração, do meu casamento que não pode acontecer na nata, da festa, daquele evento que não pode acontecer, quando eu começo a revoer isso, eu estou vivenciando, mandando novamente para o meu corpo, aquele hormônio que é chamado hormônio de emoção negativa, que é um hormônio que nos traz muita tensão. Então, nesse sentido, eu posso ter uma depressão, posso ter um estado depressivo, posso entrar numa crise de ansiedade, se eu não cuidar melhor desse meu estado emocional. Então, é como se na minha conta emocional, cada vez que eu lembrasse dessa frustração de uma maneira negativa, eu vou lá fazer um saque na minha conta emocional. E se a emoção, ela é um hormônio que me leva para a ação... A gente teve um probleminha aí com o áudio da Poliana. A gente vai conversar com ela de novo. Poliana, pode continuar falando sobre o hormônio. Isso. Então, todas as vezes que eu faço esse saque da minha conta emocional, então eu estou não tendo a energia necessária para sobreviver, para viver, para dar resposta para o dia a dia. Então, todas as vezes que eu lido com a frustração de uma maneira negativa, sem acreditar na esperança que o melhor está por vir, eu estou lá gastando no meu físico. Então, se é um hormônio que me leva a ter tensão, e muitas vezes a uma falta de energia, pensar e vivenciar isso de maneira negativa vai me levar a um adoecimento. Muito provavelmente a uma depressão, a um estado mais depressivo e até mesmo a crise de ansiedade. Agora, falando sobre a frustração com crianças, a gente recebeu uma pergunta aqui do Manuel, em Maragogipe, na Bahia. Ele disse assim, minha filha tem oito aninhos e fica perguntando todos os dias quando vai voltar à aula. Como que a gente pode fazer, Poliana, numa situação dessa? Então, com as crianças, nós precisamos trabalhar com um pouco mais de cuidado, até para, como a gente falou no bloco anterior, da questão do adoecimento, de nós não adoecermos as nossas crianças. Então, nós precisamos falar abertamente para elas o que está acontecendo, de uma maneira mais amena, é claro, evitar que elas vejam tantos noticiários, no sentido de que é uma crise, mas que as pessoas estão morrendo, então, para elas não entrarem em contato tão profundamente com isso, e aí buscar alternativas para trabalhar com as crianças. Às vezes, uma ligação por vídeo para os colegas da escola, conversar com os colegas da escola por meio de vídeo, ajuda também a diminuir um pouco até a ansiedade que eles ficam sem saber quando é que vão encontrar com os colegas novamente. Mas sempre a gente trata com as crianças com a verdade, mas de uma maneira mais amena, de quando aí é a nossa linguagem, a idade que a criança tem. Poliana, mais uma pergunta que a gente recebeu aqui no nosso WhatsApp, é a pergunta da Marlene Costa Farias de Mendonça, ela fala da preocupação com a mãe, porque ela fica falando o tempo todo do coronavírus, tem 79 anos, e qualquer febre para ela, ela já está doente com o coronavírus. Como que a gente também pode ter essa atenção voltada para os idosos? Então, principalmente com as pessoas do grupo de risco, a gente precisa evitar que eles vejam tantos noticiários negativos, principalmente, às vezes, em redes sociais, que a gente recebe muita informação, um volume de informação, de uma maneira, às vezes, exagerada. E lembrando que naquela conta emocional que eu disse anteriormente, eu preciso ajudar esse idoso a fazer mais depósito emocional, ou seja, fazer coisas que eles gostem para se distrair, para aumentar... Também, as emoções positivas de bem-estar, elas aumentam a nossa imunidade. Então, é dizer para esse idoso, sim, que ele precisa se distrair mais com coisas que sejam agradáveis para ele, que isso vai melhorar muito mais a circulação sanguínea, a imunidade dele de uma maneira geral. Então, vamos lá.